Quer aprender a fazer um sanduíche de waffles aí na sua casa? Fica até o final, que hoje eu e o Luca vamos te ensinar. É ou não é? Luca! Papai! Farinha, açúcar, sal, fermento. Agora, mexe. Duas claras e... Liga. Tá pronto. Gema, leite, óleo. Agora mexe. Extrato de baunilha. Tá pronto. Acrescenta aqui. Agora a gente mexe. Pega aqui. Agora você faz assim, ó. De baixo pra cima. Tá pronto. Agora... E... Fecha. Agora pra deixar ruim... Paralelé de avelã. Fechando com uma caldinha de chocolate. Nosso sanduão tá pronto. Agora vamos provar pra ver se tá bom. Espero que vocês tenham gostado do sanduíche de hoje. Meu nome é Bruno. Ele é o Luca. E... Fui!